André se mudou para Noruega aos 20 anos, onde começou a trabalhar como fotógrafo profissional. Em 2011, ele se tornou o primeiro fotojornalista latino-americano a receber a medalha de ouro Robert Kappa, um dos prêmios mais prestigiados do jornalismo fotográfico. Ele fala sobre as motivações. Eu ainda vinha de uma tradição onde nós acreditávamos que a imagem, a comunicação, o diálogo fossem necessários o suficiente, talvez até, sabe? Éramos pretenciosos o suficiente para achar que o diálogo fosse suficiente para resolver os problemas. Muita coisa mudou de lá para cá. Eu já não tenho mais essa certeza, pelo menos não tenho mais essa certeza. Mas na época eu tinha. Então, acho que foi insatisfação com a situação do mundo, com a minha situação, com a situação das pessoas que eu conheço, e achar que produzir imagens, produzir informações sobre os problemas que acontecem no mundo pudessem contribuir para o diálogo. O trabalho de Lyon tem sido difundido em algumas das principais publicações do mundo, como Time e Le Monde. Ele também tem sido usado pelo projeto Saúde em Perigo do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que denuncia casos de violência contra profissionais de saúde em áreas de conflito. André se mostra preocupado com o futuro da informação. Não é só a informação que você produz que conta. A forma como você transmite essa informação também é muito importante. E uma coisa que eu tenho percebido é que os meios de comunicação, as formas como nós hoje usamos para difundir informação, a qualidade desses meios tem caído muito. Tem tudo se transformado em algo, por exemplo, muito próximo ao entretenimento, ao comércio, ao marketing. E as coisas, elas se misturam muito. Então, por exemplo, as pessoas... Nós não temos muito mais os espaços definidos para onde nós, por exemplo, vamos aqui conversar sobre coisas sérias, vamos aqui praticar entretenimento, usufruir do entretenimento. Enfim, as coisas se misturaram muito. Em 2010, Lyon denunciou um caso de fraude cometido pelo fotógrafo Marco Vernache. O colega havia forçado uma mãe ugandense a exumar o corpo do filho recém-falecido para uma foto. A denúncia de Lyon levou à retirada das fotos de Vernache de várias publicações. André disse se preocupar com as percepções do público. Minha sensação é que hoje a matéria-prima vem mal aproveitada, Ela vem instrumentalizada. Então, às vezes, quando você produz uma foto sobre determinado problema, aquela fotografia, hoje na internet, é muito fácil de ser extraída da internet e ser reutilizada em maneiras com as quais você não havia pensado para ser utilizada. Lyon também é tema do documentário Você Não É Um Soldado, dirigido por Maria Carolina Telles. O longa explora a motivação de Lyon para trabalhar em zonas de conflito, mesmo que isso o coloque em risco. O filme foi apresentado na Casa de Cultura de Garopaba, litoral catarinense, no último final de semana. Após a exibição, o profissional compartilhou as experiências com o público. Superou a minha expectativa, porque eu imaginei que a gente ia se ater mais ao assunto guerra mesmo e o debate foi bem mais amplo, mais crítico e mais envolvente e me tomou mais até do que as próprias imagens que foram mostradas. O jornalismo, as imagens que eu produzi, a minha intenção é que as pessoas pudessem criar esse fundamento para que elas pudessem se auto-entender, se auto-criticar, se colocarem a si próprias no canto, nas cordas para falar, será que eu estou certo? Mas isso hoje está se transformando cada vez menos interessante para o ser humano. Cada vez menos interessante. Então, eu não vejo com muito otimismo o que vai acontecer. O encontro foi promovido pelo coletivo independente Céu Aberto, que busca promover debates sociais por meio do audiovisual. Aqui a gente está inserido num meio tão paradisíaco, numa cidade tão bonita, com tantas belezas naturais, que é muito fácil a gente esquecer dessa outra realidade dura e muito difícil que existe, que é a guerra que muitas pessoas vivem e não têm a possibilidade de esquecer. A gente tem o privilégio de não pensar nisso, mas tem pessoas que não têm. Então, a gente precisa usar esse nosso privilégio para olhar para isso e conseguir construir uma visão de mundo diferente a partir disso. Então, a gente está muito feliz de poder trazer o trabalho do André e esse filme da Maria Carolina Telles para cá. É uma exibição muito importante para a gente. André Leon é um fotojornalista que dedica a vida a documentar a realidade dos conflitos ao redor do mundo. O trabalho dele é importante para dar voz às vítimas e denunciar as atrocidades que são cometidas durante a guerra, cenas que impressionam o público. A questão do fotojornalismo como foto documental é uma reflexão importante a gente fazer hoje quando todos produzem imagens em que isso impacta a sociedade e também esse uso crítico que nós podemos fazer da fotografia e das mídias como uma ferramenta também de transformação e também para que a pessoa possa se defender criticamente a partir das situações que ela vivencia na sociedade. Porque às vezes uma imagem não é uma imagem, ela pode ser uma imagem fake. Então, todas essas discussões que se fazem a partir desse contexto que nós vivemos hoje. Estar perto de pessoas e profissionais como ele, eu acho que renovam a nossa forma de ver o mundo, a forma de ver as realidades e a humanidade, como ele falou. A gente vai se aproximando um pouco mais da nossa humanidade. A gente vai se aproximando um pouco mais da nossa humanidade. A gente vai se aproximando um pouco mais da nossa humanidade. A gente vai se aproximando um pouco mais da nossa humanidade. A gente vai se aproximando um pouco mais da nossa humanidade. A gente vai se aproximando um pouco mais da nossa humanidade. A gente vai se aproximando um pouco mais da nossa humanidade. A gente vai se aproximando um pouco mais da nossa humanidade. A gente vai se aproximando um pouco mais da nossa humanidade. A gente vai se aproximando um pouco mais da nossa humanidade.